Pagada portuguesa, Preto Costa, bola perigosa para o Andrei. O Andrei foi bem demais, hein? Ele foi corajoso. Vamos ver esse ataque do time do Silvio. Ariscou para o gol, para a defesa do Andrei. O Silvio dá o passe, um bolão para o Luciano. Luciano saiu, o Andrei. Andrei para a defesa, o rebote do Marcos Vinícius. Aí a definição do Luciano, o Andrei foi muito bem, né? Que defesa espetacular, hein, Adinei? O Andrei saiu, deu um tapa na bola. Ele realmente deu um tapa, nem acerta o jogador do América. Foi preciso. O Luciano não conseguiu driblar, não conseguiu finalizar. Perfeito o goleiro da Portuguesa. Mas encara jogada ensaiada, não tem impedimento. O Marcos Vinícius saiu para a defesa, o Andrei. E o Andrei se preparando muito bem para a defesa. Para a cobrança o Zé Rodolfo, em bola para lado. Toque lá em cima para a defesa do Andrei. O Andrei salva o time da Portuguesa na cobrança do escanteio do Zé Rodolfo. Impressão que teve um toque contra. Vamos ver de novo. A bola tocou no zagueiro da Portuguesa, dificultando para o Andrei. A bola tocou no zagueiro da Portuguesa, dificultando para o Andrei. A bola tocou no zagueiro da Portuguesa, dificultando para o Andrei. E bola para a área, fechando Andrei, foi no alto, segurou. O lance individual, passou, cruzou para a área, Andrei pega. Ultrapassagem do Somália, finaliza o espalho com Andrei. E defesa do goleiro da portuguesa, abriu um sorriso, Somália. Leva a bola na lateral da área, fez o cruzamento, é bom para o João Paulo, saiu no alto o Andrei. Domingos, olha a bola sobrando, Flavinho limpou, cortou, bateu o Andrei, espalhou para a Líria e fundo. Andrei faz o cruzamento, põe a bola na área e o Andrei pega no alto. Novo cruzamento, levantou o rio. Líria no alto, o Andrei. Colocou na área para o Rio Antunes, sai Andrei. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se aproxima da área, vem cruzamento, quem toca é o Thiago Gomes, vai lá em cima para a defesa, o Andrei e fica com ela. Opa, bateu o Andrei, bem colocado e defendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Levantou a bola, Barbosa tocou de cabeça, Andrei faz uma defesa espetacular. Tchau, tchau. Tchau, tchau.